Aonde tá o tatu? Aonde tá o tatu? Aonde tá o tatu? Eu vi um sapo, uma malete de uma vaca, e vi brigando de faca, um maninho e um leão. Eu vi raposa correndo de uma galinha, vi também uma franguinha, namorando um gavião. Nessa caçada matei porco, matei vaca, queixada, marido de caca e onça de joa azul. Matei coruja, minhoca, paque, friquito, intervisor e mosquito, matei sapo e caite do aonde tá o tatu? Aonde tá o tatu? Mas onde o tatu tá? Aonde tá o tatu? Aonde tá o tatu? Achei de tudo que era bicho de caatinga, de caca, surocutinga, raposa, pó de gambá. Só a tatu eu não achei nem pelo faro, encontrei bicho tão raro como nunca pude achar. Para o almoço, meu compadre, mané xeba, preparou um tatu peba, dizendo que era um peru. Mas o danado que era da terra dos pés juntos, tinha bicho de difunto e caatinga de urubu. Aonde tá o tatu? Deixei em casa a espingarda pendurada Quando fui nessa caçada, mas nem disso nem cuidei Por isso mesmo foi que ouvi que me faltava Uma força quando eu tava dando um tiro com meu dedo Levo o queteiro também foi nessa caçada E levou descarregada a espingarda do avô Tumou rapé e quando foi guardando a força Espirou com tanta força que o tiro disparou Aonde tá o daço? Mas onde tá o daço? Mas onde tá o daço? Mas onde tá o daço? Aonde tá o daço? Mas onde 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 tá o daço? O que é isso?